Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuida de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Existe um Deus que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai mudar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta E onde você chegou E onde você chegou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Deus mandou te dizer Deus mandou. Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou-te. Eu pedi